Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221, 6060, no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de Nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Meu nome é Yara, eu sou de Timon, no Maranhão. E eu não era católica, mas em maio de 2020, eu perdi minha mãe. E com a pandemia e a falta que ela faz na nossa vida, eu desenvolvi depressão, depressão, síndrome do pânico, e com isso tudo eu fiquei sem dormir. Tomei vários antidepressivos, remédio para dormir, mas mesmo assim eu não dormia. E um dia qualquer que eu não sei qual, eu simplesmente estava acessando o YouTube e encontrei o padre Reginaldo Manzotti com o programa dele. E aí lá na hora que eu cliquei, que começou, ele foi usado pelo Espírito Santo e disse Filha, você que não consegue dormir, reza o teço, põe o teço debaixo do teu travesseiro. E assim, eu tomei posse da graça, passei a rezar o teço de Jesus da Santa Chagas, passei a colocar o teço embaixo do meu travesseiro, e hoje eu estou curada, não tomo nenhum tipo de antidepressivo, durmo, vivo a minha vida normalmente, e passei a fazer parte dessa família, evangelizar, acompanhar tudo, e seguir o padre, porque ele foi usado pelo Espírito Santo, e hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho e dizer que eu consegui, eu venci, graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sinho no sacristão. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade, e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Precisamos fazer a nossa parte. Quando contribuímos fazendo aquilo que está ao nosso alcance, Deus realiza 100% o seu milagre. Estamos no mês de junho, é a terceira etapa da campanha Jesus das Santas Chagas 2023. Faça sua doação extra, nos ajude a melhorar os equipamentos de produção, de TV e de rádio, para com mais qualidade, evangelizarmos e levarmos o poder que cura e liberta de Jesus das Santas Chagas. Nós e Deus contamos com você. Terceira etapa. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você. Amém.